E depois daquele sonho lá da Serra dos Cristais Quando passou mais de um ano eu mudei meus ideais Me tornei um assassino, amigo dos marginais Atravessei Mato Grosso pra voltar pra Goiás Cheguei em minha fazenda, junto com meu capo atrás Minha filhinha doente, meu desgosto foi demais Estava desenganada, tu só não me descerais A minha esposa em delírio, chora, vai, me esquecer Minha filha, minha filhinha Tenho fortuna, tenho dinheiro, tanto dinheiro, tenho tudo E ao mesmo que não ter nada, ao ver minha filha assim desenganada José, você se tornou cruel Você hoje é um assassino Você tirou tantas vidas inocentes, José Me dite um pouco Tudo isso pode ser castigo de Deus Não fale assim, mulher Deus, Deus não vem me ajudar Pra ganhar o pão eu tenho que trabalhar Que disparate, tu me irritas Se minha filha morrer é porque tinha de morrer Não fique repetindo Deus, Deus Você não acredita Mas essa imagem que está em minhas mãos Vai salvar a minha filha E ela vai atender Capataz, tome essa imagem das mãos desta cretina Já vai, patrão Sua mulher está brava, hein? Já que o senhor mandou eu vou amassá-la É pra já Valei-me, Santa Madalena Papai, mamãe, estou curada Estou curada Foi um milagre Ouvir o som de um berrante Sumindo na imensidão Vi minha filha for alta E chorei de emoção Ajoelhei solução A ela pedir perdão A rainha dos boiadeiros Da nossa vendilação A rainha dos boiadeiros A anelola A eram indigos que não sempre se sabe É para você A amigura A父ose A amigura A amigura Obrigado.